Em ordem unida, os alunos do curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros do Paraná entoaram uma de suas canções militares em direção aos seus familiares que os aguardavam para celebrar este último dia de formação. É um dia de alegria para todos nós, estamos praticamente finalizando o curso de formação de praças aqui do nosso 13º GB. Foram praticamente 10 meses de atividades desenvolvidas durante diversas atividades que são relacionadas à atividade do bombeiro. E hoje estamos aqui recebendo os familiares de todos os nossos alunos que são de diversos locais aqui do nosso estado e também fora do Paraná também para conhecerem um pouco mais a rotina, conhecerem os equipamentos. Ao todo foram quase 10 meses de trabalho realizado com esses novos soldados que assumirão seus postos já na próxima semana. A região, comandada pelo 13º Grupamento de Bombeiros Militar de Pato Branco que abrange ainda os municípios de Coronel Vivida e Palmas contará com um pouco mais de 29 militares reforçando o efetivo do bombeiro militar já neste mês. Ao todo são 14 escolas de formação de praças no estado. Uma delas é sediada no 13º Grupamento de Bombeiros em Pato Branco. Na semana que vem nós teremos uma formatura centralizada de todos esses militares do estado em Curitiba e a partir da próxima semana estaremos já com todos esses militares atuando aqui na nossa região. Já são militares? Isso. A partir do dia 25 serão de fato promovidos aí a soldados de primeira classe e aí começarão a atuar aí no dia a dia das atividades do Corpo de Bombeiros. Renato Pimentel faz parte do grupo de alunos formandos. Ele vem de longe e hoje comemora a conclusão dessa primeira etapa de sua carreira na corporação. Vem do Rio de Janeiro do Sul, Santiago e foi um curso bem desafiador em vários sentidos e vários aspectos e várias matérias. Foram bastante desafiadores assim na questão militar, na rotina, se enquadrar essa rotina bem peculiar, né? E todas as matérias e dinâmicas que atuam o bombeiro militar do Paraná também. Então tivemos matérias como salvamento em altura, salvamento aquático, busca terrestre, dentre outros, né? Que foram bastante desafiadores para nós. Mas chegando no dia de hoje, assim, recebendo os familiares aqui, a sensação é do dever cumprido. Mas sabendo que está mais por vir aí, né? Mais desafios estão por vir e estamos bastante orgulhosos aí de mais essa conquista. Bender também é aluno de formação de praças. Vem de Santa Cruz do Sul, município que fica a cerca de 150 quilômetros de Porto Alegre. Ele revela quão desafiador foi estes últimos dez meses. Os dez meses de curso foram muito desafiadores, muito. Tanto também pela distância da família, a falta de tempo, restrição de liberdade, de vaidade, de sono que o militar tem que passar, né? Para chegar até aqui e ter cumprido a missão com êxito, né? Muito desafiador, muito difícil, mas com certeza valeu a pena e agora é servir a população aí com maestria. Família veio? Veio, veio. Está aí conhecendo o caminhão, a ambulância, passeando aí pelo quartel. Para encerrar o ato da manhã de hoje, não pôde faltar o tradicional batismo para os futuros bombeiros militares do Paraná. Obrigada. 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 Obrigada.